Olá pessoal, muito boa tarde! Bom dia a todos vocês, independente do horário que você está acompanhando este vídeo, estamos aqui nesta semana com mais uma novidade e digo a vocês, que novidade é essa, hein? Logo mais iremos falar a respeito deste acordeon, ok pessoal? Enquanto isso, a gente pede para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já te inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe aí com os seus amigos, isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Muito bem pessoal, então hoje estamos aqui com este acordeon da marca Scandale, tá? Modelo muito reconhecido pelas pessoas que acompanham o acordeon, sabe? Já identificou o modelo pela tampa do instrumento, é o acordeon Scandale Favo de Mel, tá? Instrumento com estética muito linda, tá pessoal? Estado de conservação deste acordeon em específico, impecável o acordeon, sem detalhes, tá? Então acordeon Scandale Favo de Mel, instrumento de 120 baixos reduzido, ok? Instrumento segunda de voz na mão direita, quarta de voz aqui na mão esquerda. Então totalizando três registros no teclado e dois registros aqui na baixaria do instrumento. Para quem quer este instrumento, tá pessoal? Olha, eu digo assim, que é para o público geral, ok? Tanto para crianças, tanto para adultos também podem fazer a utilização deste acordeon, ok? Instrumento levíssimo, tá? Pesa em torno de 7,5 kg e com tamanho de teclado de 41 cm. Muito bem, então vamos agora para a demonstração dos timbres do acordeon, tá? Começaremos pela mão direita, pelo timbre do master, ok? 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 O cordeão com sonoridade bem bacana, tá? Também instrumento com uma mecânica muito macia, tá, pessoal? E se tocar, cordeão bem confortável, tá? Teremos então agora o timbre do basson, beleza? E teremos aqui, próxima modificação, então, nosso timbre do clarinete, tá? Para você que gosta de um fala mansa, instrumento aí com um timbre bem característico, também para você que gosta de música gaúcha também, master, um excelente registro. Vamos aqui agora então para a mão esquerda do nosso instrumento, tá? Começaremos pelo timbre do master, tá? Próxima modificação. Essa foi a demonstração deste acordeon Scandale, que está disponível à venda, tá? A pronta entrega, instrumento totalmente revisado, com garantia, aqui da VB Acordeon. O instrumento vai com alças novas e também com bag de transporte novo. Lembrando sempre a todos, a gente faz o envio para todo o Brasil. Então, se você é de outra cidade, aqui do estado do sul, ou se você é de outro estado, também pode adquirir o instrumento, sem medo nenhum aí, a gente faz o envio na porta da sua casa, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês que ficou até o final do vídeo. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima!